Se liga só na novidade, pela primeira vez o maior e mais importante prêmio da música brasileira vai passar aqui na tela da Globo. Prepare-se para curtir o Prêmio Multishow 2023. Uma edição para mostrar toda a diversidade de sons e ritmos que mexem com a gente. Do norte ao sul do país, com novas categorias. Ah, Itadeu Schmidt e Ludmilla vão apresentar o prêmio. Ao lado de uma pessoa maravilhosa, que é um show de eu mesma. Prêmio Multishow 2023. Dia 7. Depois de todas as flores, a música mexe com o Brasil. Prêmio Multishow 2023. 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 O que é isso?